O governo federal quer garantir serviços de internet banda larga, telefonia e TV a cabo para áreas até então sem cobertura. É o Plano Nacional de Banda Larga. E para as empresas montarem as redes de fibra ótica de acordo com a proposta do plano, o governo aposta no incentivo fiscal. A desoneração do Plano Nacional de Banda Larga vai aumentar em 20 bilhões de reais os investimentos no setor de telecomunicações, principalmente naqueles locais onde o serviço ainda é falho. Quem conversa com a gente agora sobre essa medida é o ministro Paulo Bernardo das Comunicações. Bom, ministro, essa foi a alternativa encontrada pelo governo para garantir que as empresas cumpram os prazos do Plano Nacional de Banda Larga? Nós temos um compromisso com as empresas, as de telefonia fixa, que a partir de 1º de outubro elas passarão a oferecer internet popular a 35 reais por mês. Isso vai significar, na maioria dos lugares do Brasil, vai significar uma redução. Muita gente vai aderir a esse plano. Além disso, foi aprovada a lei de TV por assinatura agora, que também vai gerar uma expansão dos serviços. Nós pretendemos licitar a TV, desculpe, a internet e telefone rural no ano que vem, assim como o celular de quarta geração. Tudo isso vai exigir muitos investimentos. A contrapartida que o governo está dando para essa exigência de investimento das empresas é justamente tirar os impostos. Basicamente, nós vamos tirar PIS, COFINS, prevemos uma diminuição de imposto da ordem de 4 bilhões nos próximos 4 anos, mas nós queremos que haja investimento para melhorar a qualidade da internet e do serviço de maneira geral. E já houve acordo com o Ministério da Fazenda? Quando que vai passar a valer, vai ser publicado o regime especial de tributação? Nós fizemos, do ponto de vista técnico, já estamos combinados, vamos dizer assim, com o Ministério da Fazenda. Já temos o aval, ciência e tecnologia, o desenvolvimento da indústria do comércio e só falta agora levar para a presidenta Dilma. Ela vai olhar se está do jeito que ela encomendou para a gente e aí manda para o Congresso. Se for medida provisória, eu acho até que tem possibilidade de ser, vai valer imediatamente. Se não for medida provisória, nós precisamos esperar a aprovação pelo Congresso. O senhor comentou aí sobre, por exemplo, a área rural, que é uma das áreas mais carentes ainda, por exemplo, de acesso à internet, menos de 10% tem. Então, esse público deve ser atendido até 2014? Vai, talvez até antes, porque nós vamos fazer a licitação para internet e telefone rural em abril de 2012. Naturalmente, quem ganhar a licitação vai ter um prazo para a implantação do serviço, mas esse prazo nunca vai ser mais de um ano. Então, primeiro semestre de 2013, no máximo, deverá estar sendo oferecido a internet na área rural, com o telefone, que é uma coisa que hoje nós temos um déficit muito grande, de fato, uma dívida que nós precisamos pagar, eu diria. Obrigado. Obrigado.